Música Segunda turma do Superior Tribunal de Justiça define que é competência do Judiciário da Noruega decidir sobre a emissão de passaportes para filhos de brasileira que moram no país. Por unanimidade, os ministros do colegiado concluíram que cabe à Justiça norueguesa decidir sobre a expedição de passaportes para duas crianças com dupla nacionalidade que vivem na Noruega, filhos de mãe brasileira e pai norueguês. De acordo com o processo, a família mora no país desde 2015 e após a separação do casal, o pai se recusou a renovar os passaportes das crianças. A mãe, que tem a guarda dos dois filhos menores de idade, entrou com a ação no Brasil na tentativa de obter autorização judicial para a emissão dos passaportes. Após o juízo de primeira instância extinguir o processo sem julgamento de mérito, o Tribunal Regional Federal da Quinta Região manteve a sentença, ressaltando que a Convenção de Haia de 1980, da qual Brasil e Noruega são signatários, dá prioridade às decisões sobre guarda e visitação tomadas pela Justiça do País de Residência das Crianças. Contra essa decisão, o Ministério Público Federal interpôs recurso especial no STJ, alegando que, ao considerar o Poder Judiciário da Noruega o único competente para decidir o caso, a legislação brasileira foi contrariada, porque ela prevê a competência concorrente entre os países para suprir a autorização para a emissão de passaporte brasileiro. O ministro Afrânio Vilela, relator do recurso, pontuou que a Justiça da Noruega já decidiu sobre a guarda dos filhos e assegurou ao pai o direito de visitas, mas sem abordar a possibilidade de os menores deixarem o país de domicílio. Para o ministro, atender ao pedido do MPF poderia facilitar que as crianças viajassem ao Brasil sem a autorização do pai ou da autoridade judicial competente. A segunda turma seguiu o entendimento do relator e concluiu que, devido às peculiaridades do caso, o pedido para suprir a autorização paterna para a expedição dos passaportes deve ser analisado pela Justiça norueguesa, por envolver questões relativas à guarda das crianças, garantindo ao pai o direito de ingressar nos autos para exercer plenamente sua defesa e contribuir para a instrução processual.